Salve galera, Douglas Bullet Nair com mais um vídeo aí para o canal de Lash Day E hoje a gente tá aqui, tá? Junto com os invasores pra ver aí as missões que faltam pra gente poder tá conseguindo fazer essa invasão, tá galera? É... fazer 5 machadinhas, tá? De ferro, fácil, depois a gente faz É... o coronel, tá? A gente vai ter que matar o coronel, ele fica lá nas florestas de pinheiros, tá galera? Vamos lá na floresta de pinheiros e deixa eu ver aqui matar 3 zumbis na fazenda, tá galera? Mano, esse aqui é... é pra mim... é... é fácil, tá galera? Então eu vou pegar a moto, vamos lá na floresta nível 3, tá? Pra ver se a gente já dá sorte de encontrar o coronel de primeira Deixa eu ver se tá cheio aqui O cachorro lá do disquete ainda, deixa eu mandar pra caixa E vamos lá, tá galera? Vamos ver se a gente já dá sorte de encontrar o coronel de primeira, tá? Ó, já fomos bem recebidos, tá? Ele sempre vem É... deixa eu mudar essas habilidades aqui Beleza, agora vamos lá ver se a gente já encontra ele de primeira Um dobro ali Não querendo ver a gente Lá já vem outro Fica por aí mesmo Caramba, outro Toma Lá vem outro Rapaz, rapaz, rapaz Tomara que ele venha de primeira Nossa, também tem um susto aqui Eu tô olhando ali pro mapa Ah, aquele ali não é com certeza, né? Ele é um lobo raivoso Quero que ele me veja não Tá Caramba, outro E por consequência já veio aquele outro Mano, eu vou dar uma volta aqui em tudo Pra ver se a gente encontra ele Não Se não eu vou sair do mapa Eu vou ter que reiniciar, tá galera? Parece que ele não tá aqui não Dá uma volta por aqui Zumbi rápido Parece que ele não vai tá aqui nessa onda não, tá? Então eu vou fazer o seguinte Eu vou sair do mapa É... Eu vou entrar de novo, tá galera? Pra ver se eu tenho sorte, tá? Beleza galera Depois de encontrar Gastar toda a minha energia aí E um pouco de... Cadê ele? Encontrei o coronel, tá galera? Tá bom Ai, cacete, mano Não acredito, mano Não acredito Seu... Ah Que droga, galera Que droga, mano Gastei toda a minha energia Gasolina Quando encontro o coronel Beleza, galera Eu já encontrei aqui de novo, tá? O coronel Precisei resetar Só mais uma vez aqui Ele tá lá pra cima Ai, caramba Eu vou tentar Trair o menos de zumbi possível aqui, tá? Porque eles já quebraram minha roupa toda Nossa, mano Ele tá cheio de zumbi Pensei que eu vou matar ele Tchau Já vem esse tóxico Ele tá pra cá, ó Cadê você, seu fresco? Olha, eu pensei que já era um motor ali Eu acho que ele ali, tá? Dá um zumbi inchado Olha lá, olha lá Caramba, mano Esse tóxico aqui Meu pai amado, velho Tem que matar esses zumbis tudo Ai, cara Bozei o kit médico Sem querer, tá? Iluminado Ele é um boot Não, não, não Um zumbi tóxico Caramba, mano Eu vou quebrar minha arma tudo aqui nessa Eu não marquei muito bem onde ele tava, mano Se eu sair correndo pelo mapa Ele é um inchado Deve ser aquele ali, tá, galera? Aquele outro lá, galera Caramba, mano Tomara que eu não atraia Atenção Atenção desses outros zumbis, tá? Minha arma já tá quebrando Deixa eu ter um carinha de espoleta ali, tá? Olha lá Ele ali, tá? Beleza Agora é só eliminar eles Tem um monte de zumbi Que fica perto dele, tá, galera? Toma cuidado Esse ali é de boa, tá? Só não pode Ele te pegar Prontinho Eliminado, tá, galera? Deixa eu ver Não droppou nada de bom Show de bola Agora a próxima missão É matar três touros infectados Tá, então vamos lá na fazenda Tá, galera? Beleza, então Tá, galera? Vamos lá matar os touros, tá? Coloquei a moto ali Pra esse caso Arrastar ela pra cá Deixa eu arrastar esse selvagem Pra cá Vou matar ele na minigun, tá? Beleza Eliminado Vamos lá atrás dos touros agora Tem três, tá, galera? Aqui Então fica suave Mano, parece que já tem um invasor ali Tchau Eliminado Primeiro touro Vem cá Espero que minhas armas dê, tá? Eu já tenho mais nas mensagens Deixa eu trazer ele pra cá Senão eu vou acabar gastando a arma toda, tá? Tá, tourinho Parabéns Já era Beleza Minigun nele Deixa eu ver se aquele carinha ali Droppou alguma arma, né? Vai saber É uma pazinha VFE Vou pegar essa sua bota Tá? Trox Hum Aqui não droppou nenhuma arma Então vamos por aqui Tá, tá Ali tem um, né? Vamos ter que eliminar ele E o touro já tá logo ali Tá? Chamar a atenção do touro Somente Nossa, tá vazio Esse aqui Eu vou atrair ele pra cá Tá, galera Vou usar minigun Vamos lá Correndo, correndo, correndo Correndo, correndo Corre, 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 corre Olha, eu não vou atirar nele de perto não Que essa arma aqui demora pra caramba Pra começar a disparar, tá? Chegou Pra essa roupa que eu tô aqui Eu acho que se ele me der um Eu vou descer pra melhor Show de bola Agora vamos atrás do terceiro Ele tá lá no canto, tá? Deixa eu ver como é que eu vou fazer pra passar A carinha ali parece que tava se mexendo Beleza Tem um zumbi ali Nossa, tem um cachorro O touro vai tá depois daquele selvagem ali, mano Gigante selvagem Será que dá pra gente passar por eles? Deixa eu trocar aqui a habilidade Beleza, agora eu acho que vai, hein? Maluco, mas tem muito zumbi Deixa eu ir lá pro canto Tomara que o arrebentador não veja nós, viu? Ai, ai, ai Que ninja, moleque Que ninja Ninguém viu, tá? Vamos lá pro cantinho Suave Gastar essa arma aqui já nele Porque é o último É, todo brabo Eita Eliminado, tá galera? Então eu vou voltar lá na base Pra gente concluir a nossa missão E ir lá fazer a invasão, tá? Beleza, galera Chegamos aqui na base, tá? Já concluí tudo Já fiz as machadinhas E vamos colocar aqui em concluído Tá? Vamos lá no... Eita, pega Tem um rapaz de mim na bugada ali Fui eu não, hein, galera? Fui eu não Não fui eu, tá? É... Deixa eu colocar aqui as... Deixa eu ver que tem itens na moto aqui Então vamos lá, tá, galera? Eu vou testar alguns macetes E ensiná-los Se estiver funcionando, tá, galera? Vamos lá Beleza, a base apareceu Player 5608, tá, galera? Vamos... É... Colocar aqui pra dirigir Tá? E eu vou ensinar uma coisa aqui pra vocês, tá, galera? Primeiramente deixa eu entrar aqui, tá? Ó, galera Eu já cheguei aqui na base, tá? É... Eu quebrei um caixote que tava aqui fora E eu vou fazer o seguinte procedimento, tá? Você precisa fazer... Entrar no mapa Você faz um bar... Qualquer barulho nele Que nem eu quebrei esse baú aqui É... E eu vou fechar o jogo, tá, galera? Fechar o... Eu vou... Primeiro eu vou colar pasta Pra salvar o jogo Caso ele... Ele der algum problema, tá? E vou limpar dados, tá, galera? Isso mesmo Eu vou limpar dados Pra ver se tá funcionando aí O esquema de tá aumentando A quantidade de dias Na invasão, tá, galera? Então Eu vou fazer esse procedimento Já tem vídeo no canal ensinando Fazer aí como colar pasta Como limpar dados E eu já volto com vocês aí, tá? Vou fazer esse procedimento Pra ver se ele tá funcionando Tá, galera? Beleza, galera Já limpamos os dados, tá? Resetou tudo aqui Minha moto ficou lá embaixo Deixa eu ver É, minha moto tá aqui, tá? E agora eu vou testar Outro... Outro macete, tá, galera? É... Esse aqui a gente vai ver Se funcionou aí No final da invasão, tá? Eu vou colocar... Mano, eu vou colocar A C4 aqui Do mesmo canto Eu nem vi se o baú Era grande, tá? E vamos fazer Esse procedimento aí Tá, já fez barulho Vamos ver se dá pra matar eles Através desses espinhos aqui Mas não vou ficar circulando ali não, mano Ah, deixa eu meter bala Vem aqui Isso, 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 isso Agora a bala Deixa eu matar esses aqui no facão Tá, vai demorar ali Vem cá, esse aqui Que já tá com menos energia Olha, ele entra na frente Tá, eu vou tentar abrir todos os baús, tá, galera? Esse daqui, deixa eu... Vou pegar esse item aqui Vou pegar essas coisas aqui Tá, deixa... Tem um lá fora também, tá, galera? Tá, deixa eu já... Pegar esses itens aqui Tá, tá, gente? Eita, é zumbi agora Me cercar Já era Já era Agora na próxima eu vou... Não posso fazer tanto barulho, hein? Aqui, placa Deixa eu já guardar algumas coisinhas Dá pra gente levar tudo, tá, galera? Mas eu quero mostrar pra vocês aí Mas eu quero mostrar pra vocês aí Que tá funcionando, tá? Eu vou morrer aqui na invasão, tá, galera? Eu vou fazer isso aí Eu vou fazer isso aí Deixa eu ver se tem mais alguém aqui Vou tentar abrir esse aqui E esse Agora sai correndo, tá? Vou tentar eliminar o máximo de zumbis aqui, tá? Deixa eu trocar pra arma Olha, eu vou morrer aqui, tá? Deixa eu só matar esses zumbis Pra não ficar com tantos assim aqui Mais um e a gente morre, tá? Beleza, tá? Agora eu vou clicar aqui em reviver A gente vai aparecer lá na base E voltamos aqui na base, tá galera? Ó, pode ver que já tá um dia lá de... É, não... Parece que não funcionou aquele barato ali de... Deixa eu lá pegar os itens na moto, tá galera? Parece que não funcionou Mas vamos ver no final da invasão, né? Se vai mudar ali a quantidade de dias, tá? Deixa eu pegar aqui as coisas Só trouxe esses itens aqui mesmo Pra mostrar pra vocês, tá? Esse é o que vai acontecer agora Deixa eu guardar esses itens Porque é baú aqui Esse baú tá todo cheio Eu vou tirar aqueles baú ali de... Aqui eu acho que não tá cheio, não Ó, só que é o seguinte, tá? É... Eu vou levar uma arma aqui, branca Vou levar essa aqui Porque eu não... É... Talvez vai ficar aquele zumbi lá, tá? Então a gente vai precisar eliminar ele, tá? Mas eu deixei ele com o sangue bem baixo Pra conseguir de boa, tá? Agora vamos voltar lá O corpo ele vai ficar lá A base não vai sumir, tá galera? Então vai dar pra você fazer duas viagens aí na... Na base, galera Isso é muito bom, tá? Pra base que tem bastante itens Vamos lá E olha lá, galera A base não sumiu, tá galera? A base não sumiu Pra quem não sabe ali Quando a gente sai da base Ela some em questão de... De não dar pra você voltar na base, tá? Com esse procedimento de você morrer lá dentro Dá pra você carregar os itens ali da sua moto, tá? E trazer pra sua base Depois você volta lá e pega todos... É... Recolhe mais itens, tá? Galera Beleza Chegamos aqui, ó Só ficou aquele zumbizão lá Que a gente deixou ele, né? Vou matar ele, ó De boa Agora vamos pegar aqui nosso corpo, tá galera? Olha lá Nossos itens tudo aqui Nossa, minha roupa quebrou bastante, hein? Vou colocar essa gasolina aqui na moto Olha lá que estoura, hein galera? Vou colocar o máximo de itens aqui Que eu vou tentar pegar tudo, tá? Ah, vai esse aqui pra lá também Vamos voltar lá nos baús, tá? Deixa eu colocar a arma aqui Mas sendo que eu acho que a gente não vai... Eu só vou saquear os baús mesmo E já vou dar linha daqui, tá? Porque daqui a pouco vem o Big One Nossa, destruímos a casa do karma Ah, mano Vou pegar... Vou pegar esse bagulho aqui, velho Só pra encher o inventário Tem mais um baú lá fora Mano, vou pegar esses itens aqui Só pra pegar mesmo, tá galera? Porque... Não, não, não... Vamos ver o que tem nesse baú aqui fora, tá? Não sei se vai dar pra quebrar essas bancadas aqui Mano, vou quebrar aqui rapidinho E já pegar os itens Vamos ver Vou trocar pela madeira aqui Eu acho que é isso, tá galera? Vamos ver se dá pra quebrar aqui também Antes de ver algum zumbi Tá, ferro Não veio zumbi Vamos tentar quebrar aqui também Mais ferro Tá galera, então o negócio é o seguinte, tá? A gente já zerou a base aqui Não tem mais nada pra gente pegar Aqui vai ter madeira Pedra, essas coisas aqui Deixa eu ver... Isso mesmo então, tá? Deixa eu trocar essa machadinha aqui Que tá zoada Por essa daqui E vamos embora aqui da base, tá galera? Vamos voltar lá pra base Pra ver os riders, tá galera? Vamos lá Beleza galera, agora vamos sair daqui Vou colocar pra ir dirigindo Que eu acho que eu não tenho energia pra ir pra base Pode ver a base Ela vai sumir em questão de segundos Você morrendo lá nela Você tem chance E vamos entrar aqui na base Pra gente conversar com os riders Chegamos aqui, tá galera? Mano, a minha base Ela tá toda level 3 Por fora, tá? Porém ela tá cheia de mina Tá galera? Vamos ver se esses invasores aí Vai ter coragem de me invadir Só se eles quebrar as portas Porque as portas não tem mina Mas também é tudo level 3 Vamos lá testar Vamos lá ver o que os riders Que a gente vai entregar pra eles Certo? Reputação O negócio é o seguinte Eu vou pegar ali uns fios de cobre Eu tô cheio de fio de cobre Vou dar uns fios de cobre pra eles Acho que tá aqui Deixa eu fazer uma troca aqui Depois eu arrumo Deixa eu levar aqui Mano, tem muito fio de cobre, mano Eu nem uso isso aqui Então eu vou dar tudo pra eles Vamos ver aqui Pode ser Parece certo Pera aí Vou colocar só 10 Pera aí Vamos colocar só Opa Ah, vai, 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 vai Não Aqui, ó 10 Tá? Parece certo Sabia que eu podia confiar em você Tá galera? Então vamos entregar aí pra eles Tá feito Show de bola Tá? E vamos chamar eles de novo Aqui no rádio Tá galera? Então Dois macetes aí foram testados Tá? É Pra poder Aumentar o nível da invasão Ali não deu certo Pelo menos comigo não deu certo Comentem aí Se tá dando certo com vocês Se o procedimento é outro Tá? Eu fiz aqui Não deu certo E deixa eu chamar aqui O Ciders Agora o de morrer na base Tá funcionando Tá galera? Pera aí Aparecei Aí apareceram, tá? Vamos ver aí As nossas novas missões Meu pai amado Senhor Encontrar dois motores Ah, suave Tem o ferro velho agora Tranquilo De boa Matar cinco Mano, esse aqui é de boa Tranquilo Agora que o ferro velho Só tá ruim Ele dele aparecer Tá galera? Então é isso Tá? A gente testou aí dois macetes Um deles não está funcionando Ou eu fiz da maneira errada Eu acredito que não Tá? Comentem aí E o de morrer lá na base Tá galera? Então Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E eu espero você no próximo Falou Tchau